Ele exaltado, o rei exaltado no céu Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorificam seu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado no céu Ele exaltado, o rei exaltado no céu Eu louvarei, Ele exaltado, pra sempre exaltado Seu nome louvarei Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar Terra e céu, glorificam seu santo nome Ele exaltado, o rei exaltado no céu Ele exaltado, o rei exaltado no céu Ele exaltado, o rei exaltado no céu Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorifique em seu santo nome Ele exaltado, rei exaltado no céu Ele é o Senhor, Ele é o Senhor Sua verdade vai sempre reinar Terra e céu Glorifique em seu santo nome Ele exaltado, rei exaltado no céu Ele exaltado, rei exaltado no céu Ele exaltado, rei exaltado no céu Ele exaltado no céu